Ihan Autocar o Babadoc Express e a Kefa Indonésia, bem-hira-lau-viaz, em Rússia e Kupan, Atumai Adili. Acidente não acontece e a Louron Runulurez Sinhat, fulam setembro, tinha mais ou menos do Coroa, Robalong, horas em Indonésia, e a Oembit está na Kefa Indonésia, bem-hira-lau-viaz, em Maidili. Tira informação, nem bem, Gmene, acessa, a Hilakan, o Seau, Tocar o Babadoc Express, em Cotuk, Bacareta, Laran, Rolalais, mas bem, motivo loloço, o Seacontescimento, se dá o que é informação, claro. Mas bem, se a Sampa, se a Zerubalon, a consegue salvar. Gmene tenta confirmar o presidente da Associação Empresarial Mulher Timor-Leste, Erguilinha Alves, relaciona o acidente, a Ihan Babadoc Express, mas bem, nem parte, se dá o que é o comentário. Babadoc Express, em Associação Empresarial Mulher Timor-Leste, Nian, Nebelança e Helorantolo Nulu, Fulang Março, Tinerri Honrua, Ruanulu, Recintolu, o Se presidente da República, Zuzera Muzorta, Horut Dili Kupan, no Kupan Dili. Equipa Cobertura, GmN.